Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Olha, estou aqui com a piscina, choveu bastante esta noite, mas eu quero manter a piscina em pleno uso com a criançada pulando e nadando. O que fazer? Choveu bastante esta noite. E o que eu posso fazer agora para manter esta piscina em pleno condições de uso? O que eu devo fazer? Medir os parâmetros da água. Choveu bastante, então vou estar medindo aqui os parâmetros da água. Ó, aparentemente, ó, ela está limpa, ó, aparentemente, né? Mas eu preciso fazer o controle agora dos parâmetros da água, ver o teor de cloro, tudo, para poder liberar para a criançada estar nadando. E sempre depois que colocar o produto, manter aí o período recomendado para poder estarem entrando na água, né? Colocou o cloro, colocou os produtos, as químicas na piscina, manter sempre as horas recomendadas para poder estar usando a água, né? Nunca pode jogar o produto e já pular dentro da piscina, tá certo? É isso que eu quero estar explicando agora para você através deste vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal ainda aqui do Sabão, se inscreva agora, tá? É dois vídeos todos os dias do segmento de saboaria, formulação, cosmética, saneante, domo sanitário, algumas dicas sobre piscina. Acabou de se inscrever, aparece o sininho, você clica no sininho, tá? E se você quer fazer o nosso curso completo de saboaria artesanal, ainda pela metade do preço, esse mês até o dia 31 de janeiro ainda está pela metade do preço, então não perca mais tempo. Um pequeno investimento você vai adquirir um grande conhecimento. Se você está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram, os links estão lá em cima no perfil. Olha, um kit muito recomendado para você estar medindo, esse aqui da HTH. Por quê? Porque ele mede os quatro parâmetros da água. É muito importante você estar medindo. Então aqui eu vou estar medindo o teor de cloro, que é esse primeiro aqui. Vou estar medindo o teor de cloro. Vou estar medindo aqui o pH da água. Vou estar medindo a alcalinidade. E vou estar medindo também o ácido cianúrico. Isso é muito importante, tá? Como fazer essa medição? Vou mostrar para você que ainda está garoando, então estou usando aqui um guarda-chuva. Porque está garoando para não cair água aqui no meu kit e nem na minha câmera. Aqui, olha. É uma fitinha dessa aqui, simples demais de estar usando. Mas é um kit mais completo para você medir os seus parâmetros da água. Você vai mergulhar essa fita aqui na água agora. Eu mergulho ela aqui. Sempre é recomendado você mergulhar a profundidade pelo menos de 30 centímetros. Mergulhou ela aqui. Você mais que isso. Deixou ali um segundinho. Você tirou ela aqui para fora. Já está ok para você estar colocando agora junto aqui com a escala para você saber como está o parâmetro da sua água. Olha aqui. Agora na escala aqui. Então primeiro aqui, você coloca sempre a fitinha de lado. Se você for ver, tem aqui uma unha desenhada. É a posição que você tem que segurar a fita. Que é assim, tá certo? Então aqui primeiro vem o teor de cloro, tá certo? Vamos ver onde está o nosso teor de cloro aqui. Chega bem perto da câmera para você ver. Olha o teor de cloro. Olha. Ele está baixo. Está bem aqui, olha. Certo? Está bem baixo de cloro. Está bem aqui assim nos 0.5. Então está baixo o teor de cloro. Eclareou um pouco mais. Melhorou. Então está baixo o teor de cloro. Vamos colocar cloro nessa piscina, tá certo? E olha que está com... Eu deixei com o flutuador. O flutuador está ali com as partilhas de cloro. Mas mesmo assim está baixo. Então vamos colocar cloro nessa piscina, tá certo? Está baixo o teor de cloro. Vamos ver aqui o pH. Olha. O pH está aqui, olha. Certo? O pH está aqui. Então está ideal ainda. Mas vamos colocar ele para subir um pouquinho, tá? Então vamos colocar um pouquinho de elevador de pH. Vamos ver aqui alcalinidade. Olha. A alcalinidade também está baixa. Porque o pH está baixo, automaticamente ele interfere aqui na alcalinidade. Então um pouquinho baixo também. Então quando eu colocar o elevador de pH, já vai subir aqui também a alcalinidade. E vamos ver aqui o ácido cianúrico. Olha. O ácido cianúrico está aqui, tá? Está quase zerado. Está bom o ácido cianúrico. O ácido cianúrico se estiver aqui, olha. Se estiver aqui em cima. Já no 80 a 100 ppm. Até 150. Está imprópria, tá? Para banho. Banhista não pode entrar. De 80 a 100 até a 150. Não pode entrar. Está certo? O ácido cianúrico. Mas ele está aqui zerado de ácido cianúrico. Está beleza para poder estar entrando. Então aqui agora nós vamos colocar o cloro sempre recomendado. Esse cloro que a gente usa aqui, que ele é o 56%. Então a gente vai colocar aqui 100 gramas do cloro, né? O elevador de pH, como está faltando pouquinha coisa para poder colocar aqui. Nós vamos colocar só 200 gramas do elevador de pH. E depois a gente vai medir de novo, tá? Só esses dois produtos que a gente vai colocar então. Só o cloro vai ser 100 gramas. E o elevador de pH eu vou colocar 200 gramas. Depois de medir novamente. Para entrar tem que esperar no mínimo duas horas, tá? Duas horas. Coloquei o cloro e o elevador de pH. Vou ligar o filtro. Vou ligar a piscina na posição filtro para estar filtrando. Deixa essa água para filtrar por duas horas. Depois pode estar sendo liberada aí para a criançada estar nadando na piscina. Tá ok? Se essa dica aí te ajudou, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário. Veja aí a seguir depoimento de alunos que estão fazendo o nosso curso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Eva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, todo investimento, só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Muito obrigada, viu? Boa tarde, professor Jaime. Aqui é Francisco Medeiros Natal. Tô gravando aqui esse vídeo pra agradecer aos seus bons ensinamentos, pela qualidade dos produtos, pela dedicação a todos nós. Muito obrigado, professor Jaime. E continue assim. Aqueles que ficam na internet, vasculhando, procurando alguma coisa pra melhorar o seu rendimento mensal, pra adquirir uma renda extra, e ainda não encontrou, confie na Casa de Sabão. Faça o curso da Casa de Sabão. Pois lá você terá todo o apoio do professor Jaime. E desenvolverá todos os produtos com a mais alta qualidade. Muito obrigado, Casa de Sabão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.